Boa noite galera, beleza? Como que cês tão? Seus loucos da cabeça, cês tão de boa? Eu tô de boa mano, tô de CB1000 Nando um rolê na CB1000 do Bruno Nosso amigo Bruno Garcia E ele tá aqui na XJ6 do meu lado Com escape original O original mesmo E aqui, cadê o escape? Rapaz, o negócio aqui é alto hein mano Tá alto pra caramba E essa moto aqui cê tem que tomar cuidado rapaziada Porque ela é muito forte, tá ligado? Qualquer coisa ela empina Qualquer coisa ela derrapa Cê pode cair, deslizar Tem que tomar bastante cuidado Quem tá chegando aí agora, se inscreve no canal E deixa o like no vídeo Mas se você se inscrever, você vai me ajudar grandão, beleza? Então se inscreve aí Que você vai me ajudar muito, 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 muito mesmo Ó O jeito que ela vem Cê puxou o negócio empina, véi E o Bruno tá com a minha XJ ali atrás É perigoso ele até se perder Coitada da XJ, ó né moleque O negócio aqui é um leão, véi Essa moto, tio Essa moto ela é violenta demais Você puxou lá bem, ó Ó, em segundo Em segundo o negócio vem forte Em segundo o negócio vem forte demais Não dá nem pra ouvir o barulho Dá um corte, dá um corte, dá um corte Cadê o barulho? Eu ia dar um corte aqui Vamos ver É, o barulho já é diferente Cê é louco, viado Negócio que é brutal demais, mano Além de ser muito forte Ainda berra mais que as trombetas Oh my god Cê bebeu Coitada da XJ A XJ tá ali atrás ainda, mano Maluco Maluco do céu Opa, aqui tem umas tartaruga Não tartaruga de verdade É tartaruga de Vocês viram? A frente já sai, mano Acelerou a frente vai sair Ó O negócio é bruto É bruto demais, demais, demais É um moto que você tem que tomar muito cuidado, mano Senão você se mata Eu acho massa pra caramba Curtam também as Z800, tá ligado? Só que essa aqui Ela é ainda mais forte que as Z800, mano Ela é muito forte essa moto É a CB1000, né pai? CB1000 o bagulho é louco O bagulho é muito forte mesmo Muito forte demais Vê, dá um liga, ó Vocês viram? Você esticou A frente dela sobe, mano Você esticou A frente sobe É certeza Você esticou A frente já sai levantando Se aqui você apertar a embreagem e soltar Você vira um mortal pra trás Cara, você não pode nem pensar em fazer isso É pedir pra cair É brabo Essa aqui é a tricolor Ela tem as rodas laranja Laranja não Dourada As laterais azul e vermelha É muito top também Top demais, 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 demais Tem a brancona, né? Mano, o bagulho aqui tá estralando, filho Você é louco Olha Parece o Rei Leão das motos Naked Das naked eu acho que essa aqui é a que tem mais torque Eu não sei se é a Z1000, né mano? Eu nunca andei numa Z1000 Vamos ver Se eu arrumar uma Z1000 ou dou um rolê qualquer hora Pra vocês verem O jeito que é Você é louco, mano O bagulho aqui é potentíssimo Potentíssimo mesmo Braba O motoco é braba Bonita nessa aqui Vamos dar um rolêzão em Londrina Errou! Errei a marcha Você achando que só porque a moto é boa não erra mais? Olha aqui, ó Tem que tomar cuidado Senão o negócio vira Ainda mais quando você dá aquela VUM Na embreagem Mano Você é louco Você é louco, louco, louco E o foda é que tipo assim Como ela é muito fortona Do jeito que ela levanta também Ela já vai embalando Você vai ver se tá no grau a 140 por hora A 150 Aí se der merda, fodeu Porque o tombo a 140 por hora não é agradável Não é family friend ali cair a 150 por hora, rapaziada Dá ruim Você rala o bumbum O bagulho é louco E mano, lembrando Não esquece de me seguir lá no Instagram É Mike Moraes no Instagram Tá na descrição do vídeo Eu tô sorteando as camisetas do canal E as blusas por lá Eu só não sei o jeito que vai ser o sorteio Sério mesmo Eu acho que eu vou fazer o seguinte Eu vou postar uma foto E a gente vai colocar uma hashtag Colocar uma hashtag Vocês vão lá e comentam E... Daí a gente pega os nomes E faz o sorteio Acho que dá certinho assim, né? Ou então a gente vai pela frase mais criativa Eu não sei Deixa o comentário aí abaixo De como você quer que seja feito O sorteio Eu nunca tive sorte em sorteio Nunca ganhei nada Eu vou me sortear Só pra me ganhar uma camiseta Tô brincando, rapaziada Já tenho a minha A minha blusa E essa aí vai ser todinha pra vocês Tá ligado? Você viu o jeito que o bagulho sobe, mano? Ela sobe que sobe, filho Sobe que sobe, minha moto XJ ali Ó Você esticou, ela vem levantando Ela vem levantando sem perdão Tá ligado? O negócio é demais, parça Vamos subir aqui Vamos subir aqui, moleque XJ E ela vem com tanta força Que dependendo do jeito que você puxar Ela joga de lado E aí nessa que joga de lado aí Pode dar mais ruim ainda Porque você pode perder a estabilidade da moto Todinha E cair E a pessoa Cair com a moto do nosso amigo Não vai ser nada legal Então Vamos tomar cuidado, né? Além da nossa vida Tá em jogo também, né? A gente tem vocês E Não pode dar nada de errar Né, mano? Prau, moleque Vamos Voltar ali na oficina Tipo, nosso amigo Garcia tá ali Com essa dor de lenda Com essa dor de lenda louca CD milhas Parece um leão Com cano, né? Vem 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 Minha moto Situação, mano Eu vou voltar Só Eu Eu Vou voltar O escape Só o cano Não vai ter jeito Vocês acham que eu devo voltar? Eu acho que deve Olha isso Olha isso É Então Não vai dar certo Acho que vou ter que voltar O escape só o cano Na XJ Vamos voltar o escape só o cano A XJ mesmo, rapaziada Porque tá triste Tá muito triste Tá ligado? Chega a dar depressão De tão passo Que tá o barulho da minha moto Isso aí não dá certo Eu ficar triste com a XJ Não é XJ Tiozinho bêbado Tiozinho bêbado Ele levou um susto, mano Ele tava dormindo na cachaça Quando ele viu o barulho da moto Ele Oi Oi A promoção de corte 5 contas ali Acho que é nessa Viado Acho que é nessa aqui mesmo Isso, moleque Nossa senhora Aqui é buraqueira, hein Aqui é buraqueira Errou A marcha dela é um pouco diferente Da XJ, né, mano É mais durinha Olha o mano já fazendo Logo um malabarismo Com fogo ali Não faço isso em casa Não faço isso em casa É, rapaziada Pesado E aí, o que vocês achou Do rolê do CB1000? Vocês acham que eu devo comprar Uma CB1000? Já pensou? Tava pensando, mano Sei lá, em arrumar outra moto Pra gente andar Não, eu fico meio naquela Meio na dúvida Se vocês gostam Se vocês não gostam Vai que, né Vocês tá ligado Vocês tá ligado Como que é o bagulho, né Agora a XJ ali Não vai ter que voltar O escape Não vai ter jeito, mano Tá muito quieta É, ficou surdo, né É só uma moto Que tá fazendo barulho Não é a minha A minha tá com o escape Original Essa aqui também tá De escape original Original O bagulho é louco É, coitado da XJ Você é louco Mó buraqueiro aqui No bagulho Você viu? Vocês chamam nem embala Lá vem, tio Pesado, rapaziada Só não é mais pesado Que eu Vocês tá ligado Que eu tô gordinho Bom, rapaziada Vamos encerrando o vídeo Por aqui Muito obrigado Todo mundo que tá acompanhando Não esquece de deixar o like Se inscrever no canal E até a próxima É nóis Valeu Fui Tchau 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 Tchau